E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seu bloco da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, porém, rapaziada, eu quero falar um assunto com vocês aqui que é um assunto que eu vi que tá gerando muito comentário nos meus vídeos. Eu fiz um vídeo esses dias atrás, onde eu saí com a menina e eu ia fazer um teste com ela. Eu ia levar ela na porta do motel e ia falar pra ela assim, tipo, ou dá ou desce. Só que, rapaziada, na hora que eu cheguei nesse encontro, na hora que eu cheguei pra buscar essa menina, aconteceu um imprevisto muito grande, que foi um cara aparecer lá e o cara era namorado dela. E por causa disso, tem vários comentários aqui no canal, tipo, a respeito disso. Alguns falando mensagens negativas e outros com mensagens positivas, sabe? Tá um negócio assim bem bagunçado e eu acredito que eu preciso conversar com vocês a respeito disso. Até porque era um vídeo onde a gente tava fazendo um teste, né? A gente ia fazer um teste. Eu tinha citado pra vocês que eu desconfiava que a menina era interesseira. Então, por isso que eu ia fazer esse teste do motel. E acabou acontecendo tudo isso. Acabou dando, tipo, uma dor de cabeça enorme. E eu tô vendo aí vários comentários aqui no canal a respeito desse vídeo. E o vídeo de hoje é justamente pra me contar o meu lado da história, pra me contar a minha versão sobre isso. Porque é uma coisa assim que eu não sabia. É uma coisa assim que, tipo, mano, que eu não sabia mesmo, sabe? Tipo, eu não fazia ideia que ia acontecer aquilo lá. Vou perguntar aqui pro Navarro, tá ligado? Mano, você marca de sair com a menina. Tá. Ela fala que é solteira e tudo mais. E aí na hora que você vai buscar ela, aparece um cara lá xingando, falando que você tá saindo com a namorada dele. Sendo que, tipo, você não sabe de nada. Rapaz, caiu no conto. Eu caí no golpe, na verdade, né? O golpe é o mesmo, né? Só muda a vítima. Cai no golpe, porque, mano, porque, tipo, ela namorava e ela não falou nada. Então, tipo... É mancada, é mancada. E por isso, eu vou falar com vocês hoje a respeito disso. Vamos pegar aqui uma das motos aqui pra gente dar uma volta, né? Eu vou aqui, ó, com um xijotão novo, xijotão aqui, que vai ser sorteado pra um de vocês. Falando nisso, essa moto aqui pode ser sua, de graça. Vai lá no meu Instagram, que logo, logo, eu vou postar uma foto lá com ela. E você vai poder participar de ganhar essa xijota 6 aqui. Ela pode ser sua se você pagar nada. Basta seguir as regrinhas da foto que eu vou postar, que você já vai tá participando e pode ganhar essa xijotona aqui, mano. Lembrando que eu vou levar ela pra funilaria essa semana, junto com a minha, e a gente vai pintar os kits das duas. As duas vão ficar com cara nova e uma cara, assim, bem louca. Eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante. Ó, dois xijotão, hein? Ah, moleque, ó, a pessoa que levasse aqui, hein? Tá feito, né, mano? Cê é louco aí, ó, xijotão raiz, rapaziada. É, a bichinha tá aqui com, ó, 28 mil km, tá ligado? E, mano, já tá de escapão solcando, modelo SP. Essa moto aqui tá avaliada aí, mais ou menos, galera, em 33 a 34 mil reais, tá? Então, tipo, mano, é um prêmiozão, velho. Cê é louco, hein? Pesado ou não, rapaziada? Braba, né, mano? Braba. Ah, é louco. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos sair daqui de casa, vamos dar uma volta. Quero muito falar sobre esse assunto com vocês, porque é um negócio, assim, que toca dentro de mim. É um assunto polêmico, um assunto que, tipo, eu tenho que me explicar, eu tenho que contar o meu lado da história também. E por isso, a gente vai sair aqui agora pra dar uma volta. Vamos lá comigo, que eu vou explicar pra vocês o que foi que rolou. E vou contar o meu lado da história também. Bora lá. Rapaziada, é assim, mano. Quando você marca de sair com uma menina e ela fala, assim, que é solteira, que não fica com ninguém, que tá online e tal. Mano, eu já vejo como a situação é o seguinte. Quando ela fala isso, você tem que ficar mais tranquilo, né? Até porque, tipo, ela tá falando que não tem ninguém, que não fica com ninguém, que não namora com ninguém. Então, você tá indo sair, mano, com uma menina que é livre, tá ligado? Só que o que aconteceu ali foi o seguinte. Ela falou tudo isso, né? Falou que era solteira e tal. E eu já tava desconfiado que ela era interesseira, porque eu achei ela, tipo, muito oferecida, tá ligado? Tipo, vamos falar com essa palavra oferecida. Eu achei que ela, eu achei ela muito oferecida. E, tipo, eu fiquei pensando, falei, mano, vou fazer o seguinte, vou tentar trollar ela. Vamos testar ela aí, né? Tipo, vamos levar na porta do motel, né? Já que ela tá tão oferecida assim. E vamos ver no que vai dar, sabe? Só que não foi bem o que aconteceu, mano. Na hora que, tipo, eu fui buscar ela, mano, um cara apareceu. E o cara era namorado dela, mano. Tipo, o cara era namorado dela, o cara tava de aliança. E ela não, sabe? Ela não tava de aliança. Ela tava falando que era solteira. E eu fui questionado por isso, né? Fui questionado por isso. E fui chamado até de talarico, mano, tá ligado? Fui chamado até de talarico. E aí, tipo assim, que entra aquele negócio na cabeça, tá ligado? Se eu soubesse que ela fica com alguém, namora com alguém, é noiva, casada, né? Eu jamais marcaria um encontro com ela, né, mano? Vocês tá ligado que eu nunca fiz isso, né? Nunca fiz nem na vida normal e tanto na vida dos vídeos. Eu nunca saí com mulher comprometida, tá ligado? E esse caso aí, mano, é um caso que, tipo assim, é um negócio até perigoso, se for ver, né? Porque, tipo assim, a menina fala pra tu que não tá com ninguém, que tá solteira, né? E aí a gente vai lá, mas é homem, tipo, tá lá, né, mano? Quer sair junto. Vai, bora que bora. Partiu, tá ligado? Só que daí, do nada, brota um cara, mano. E aí tem gente que ainda questiona de falar que eu tava errado, tá ligado? Então, gente, não é bem assim. Outra coisa, teve um pessoal que comentou aí a respeito da caminhonete estar estacionada lá filmando o lugar que eu tava indo me encontrar. Sim, rapaziada, eu mandei a caminhonete antes porque eu já tinha o endereço. Eu não encontrei o lugar por acaso, eu já sabia o endereço, eu sabia onde que era. E minha equipe foi antes pra pegar e filmar do lado de fora, entendeu? Então tem gente que fala, que o cara foi lá filmar, mas lógico, foi filmar, caramba. Eu faço vídeo pro YouTube, tem que filmar, meu povo. Se não filmar, não sai o vídeo. Se não filmar, não sai o vídeo. Não tem como, tá ligado? A gente tem que correr esse risco. Muitos vídeos, eu já fiz isso e deu ruim. A pessoa viu que o carro parou ali, tava filmando escondido e vazou. Tanto que eu não fiz nenhum encontro e muito menos saiu vídeo no YouTube. E tipo, eu não vou postar um negócio desse, né? Eu não vou postar, ah, marquei o encontro e deu ruim. Aí tá lá, cena lá, tipo, a menina saindo da porta da casa dela, olha pro carro, vai, volta pra dentro, tá ligado? Eu vou postar um vídeo desse, mano? Eu não vou postar um vídeo desse. Lógico que eu não vou postar um vídeo desse porque é uma merda. Eu não vou postar um bagulho desse, tá ligado? Aqui no canal. Então, tirando a dúvida aí da rapaziada, né, mano? Eu vi que muita gente tava assim, tipo, casquetado com isso e casquetado aqui no Paraná. A gente diz quando uma pessoa, tipo, fica muito em cima de alguma parada, assim, querendo pensar. Só ver os, os mano do iFood ali tudo, tudo de zóia na menina passando. É, diz que o Brasil gosta, né, mano? Eu sei que, mano, ó, caiu no golpe, parceiro, caiu no golpe, né? Igual o Navarro falou, caiu no golpe. É, fui sair com a menina, a menina tem namorado. Então, tipo, tomar muito cuidado pra que isso aí não aconteça de novo, né, mano? Tomar muito cuidado pra que isso aí não aconteça de novo e bola pra frente, né, mano? Bola pra frente. Ainda bem que, tipo assim, que não deu em nada, tá ligado? A gente já meio que resolveu ali na hora, mandei ele pulir o chifre dele e sai vazado com o meu carro. Tá certo, vou ficar fazendo o quê? Vou ficar discutindo com o cara que namora com o menino interesseiro emocionado, mano? Eu não, eu nem sabia de nada, tá ligado? Eu nem sabia de nada, vou ficar lá discutindo com o cara, perdendo meu tempo. Pô, nada, você é louco, sai vazado mesmo, tá ligado? Se acontecer de novo, eu vazo de novo, eu não vou ficar pra querer ficar discutindo com o cara, não. O cara tá bravo, tá ligado? O cara tá chateado, tá triste, né? Porque a pessoa que ele gosta ali tá fazendo aquilo. Então, não é a situação pra eu me pegar e ficar de muita conversa ali, não, né? Teve comentário aí também, tipo, ah, o Mike nem trocou ideia com o cara, já saiu vazado, não ficou filmando a briga. Mano, a partir do momento que eu vazei ali, vazei, tá ligado? Vou ficar filmando mais o quê, tá ligado? Já vi que deu ruim, o cara já tá bravo. Vou esperar o quê, mano? Vou ficar ali pro cara, sei lá, pegar uma arma em algum lugar e me dar um tiro? Não, né, mano? Então, rapaziada, é isso, mano. A gente pega as interesseiras no pulo mesmo aqui no canal e não tem boca, não. Mas pega mesmo, tá ligado? Vocês já viram várias aí. Já viram várias, 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 várias. E em diversas, diversas situações aí. Vocês já viram as interesseiras se dando mal aqui no canal. E vocês podem crer que vai ter muitos por aí ainda. Ainda mais que o R8 tá comigo de volta, não tá lá arrumando, tá ligado? Você pensa, mano, o bagulho rouba cena, as menin doida, tio. Vocês sabem. O bagulho é as menin doida, mano. Sério, velho. Tipo, mano, quando eu comprei minha XJ, eu notei muita diferença nas mulheres. Muita. Não é à toa que eu criei o quadro das interesseiras. Agora vocês imaginam a R8. Se as mulheres não vai querer dar o golpe, não vai querer falar que é solteira, papo, pra querer sair. Né? Achando que o cara, só porque tem um R8, vai bancar ela. Vai comprar roupa, perfume, né? Pagar comida pra ele, pras amigas, carregar pra lá e pra cá. Eu acho que interesseira pensar isso, mano. Só que desse golpe que elas vivem, nós é especialista, né, tio? Nós pegamos no pulo mesmo. Fazer o quê? Essa aí, quem foi pegando no pulo foi ela. Eu não tenho nada a ver com isso. Só tava gravando na hora e aconteceu, mano. Fazer o quê, mano? O destino dela era outro. Eu ia levar ela na porta do motel lá e fazer uma trollagem com ela, um teste, né, mano? E acabou aparecendo aí o boy lindo dela, né? O boy lindo. Ai, caramba, mano. Eu sei que o que me deu mais medo, gente, nesse vídeo aí foi do cara pegar e chutar o carro. Sabe? Riscar. Fazer alguma coisa. Porque, nossa, o R8, mano, é um carro assim que tem que tomar muito cuidado. Principalmente depois da experiência que eu tive. Que pra trocar uma peça dele não é tão simples assim. Pra trocar uma peça do R8 você tem que fazer pedido, demora. É uma loucura, tá ligado? Mas, bom, eu espero ter explicado pra vocês aí a situação. Ter tirado a dúvida aí da galera que tava com dúvida. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Vou botar de olho aí nos comentários de vocês. Se inscreve aqui no canal pra não perder. Tem um vídeo que tá saindo. Tá saindo três vídeos por dia. No meio-dia, um quatro horas da tarde e outras oito da noite. Então, fica ligado, beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.